Minha bolsa tá pesada É tanto tijolo que eu vou construir uma casa Tô volando com força na buceta desalvada Ela embalha para só não suja minhas aves Eu pulo no teu bloco, moro vendo meio aia Movimento lento, mas não é a minha droga Tenho uma pistola incomodando as minhas costas Tô em vários balas federais do caminho a chão A buceta dela tem um golo amigável Eu vou te buscar zingar Boa 36 de Win Não, não é Boa 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 Boa